Um casal de influenciadores de São Paulo é alvo de uma investigação. Segundo a polícia, os dois que acertavam a vida de luxo nas redes sociais, promovem supostas rifas ilegais de bens valiosos. É um pedido de atenção para você que vê essas rifas. Às vezes, não estou dizendo que é o caso e também não estou determinando aqui quem é ou quem não é, mas muitas vezes é desvio do dinheiro que serve ao crime. É para, de certa forma, esquentar esse dinheiro, para lavar o dinheiro. Então, preste atenção, viu? Porque a investigação segue não só para o casal aqui, mas para outras pessoas, outros influenciadores também. Balança. Uma vida de luxo e ostentação. Carros que valem milhões de reais. Essa é a rotina do casal de influenciadores Diogo Santos de Almeida e a namorada dele, Letícia Maria Marches de Oliveira. Juntos, eles somam mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. Mas tanta riqueza acumulada em tão pouco tempo chamou a atenção das autoridades e o casal entrou na mira da Polícia Civil. Na última semana, agentes do DEIC apreenderam 15 motocicletas e 8 carros de luxo em endereços dos influenciadores. A suspeita é que o casal era responsável por um esquema ilegal de jogo de azar, as rifas online. A gente começou a avaliar o histórico dessas pessoas que estão fazendo a rifa e, num período curto de tempo, eles conseguiram levantar um patrimônio muito alto, que é incompatível com a vida laboral das pessoas envolvidas. O negócio de Diogo e Letícia atraía milhares de participantes. Toda rifa consiste em comprar um número e esperar ser sorteado para garantir um prêmio. Mas, segundo este advogado, sorteios, como as rifas, só podem ser realizados com autorização do governo federal. A grande preocupação do poder público aqui é conseguir fiscalizar para que esse sorteio não seja uma simples forma de causar prejuízo aos participantes daquele sorteio. Uma rifa ilícita é considerada uma contravenção penal, um crime de menor potencial ofensivo. Mas essa atividade pode mascarar ações graves. O Deike investiga, além do jogo de azar, se o casal de influenciadores também fazia ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro. Lavar o dinheiro significa, basicamente, você tentar obscurecer ou tentar esconder a origem ou o destino desse dinheiro. A lavagem de dinheiro é geralmente utilizada quando você tem ativos, dinheiro, bens, carros, casas de origem ilícita. A produção do Balanço Geral Manhã tentou contato com a assessoria dos influenciadores, que não respondeu aos nossos questionamentos. Segundo a polícia, o casal já foi indiciado. As investigações continuam para descobrir o envolvimento de mais pessoas no esquema ilegal. Na verdade, quando se pratica um crime desse, não fica só na contravenção, no jogo de azar. Associado a isso, tem outros delitos, né? A organização criminosa, a associação criminosa, a lavagem de ocultação de bens. Então, tem normas que vão se agregando e as penas vão somando e é possível que a pessoa seja presa ao final. Tchau! 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 Tchau!